Aqui, no Reconversa, na rua, na chuva, na fazenda, ou numa casinha de sapé, jogue suas mãos para... É, dá uma entrevista aí. Eu já vou falar porque eu estou dizendo essas coisas. Tem um troço aí que eu não acreditei. É divertido. Mas vamos começar com o Reforma Ministerial. Vai lá.